Pessoal, estou aqui mostrando a ponte de Arozo, a chamada ponte de Arozo. Aqui a gente está para recordar, muita gente pegaram muito peixe aqui, pescador vinha pescar aqui. E aqui está assim, pessoal, aqui está vazio, mostrando aqui o lindo pôr do sol. Aqui nós mostrando essa bela paisagem aqui na ponte do Arozo. Aqui é Rafael Raio, você se inscreva aí no canal de Youtube, Rafael Meira de Oliveira, mostrando tudo de chique-chique. Aqui a chamada ponte de Arozo, aqui o pessoal ia pescar aquele mandinho, aquele escapadinho. Porque o Rio São Francisco, pessoal, tem peixe demais, tem peixe demais, mandinho demais. Aí o pessoal de primeira ia pescar aqui, pescava muito, pegava muitas curimbas, muito mandinho, muito pial. E aqui estamos na zona rural do chique-chique, sertão norte-estino. Rafael Raio, mostrando tudo isso para vocês, essa linda paisagem aqui na ponte do Arozo, essa chamada ponte do Arozo. E desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Eu queria até passar alguma cestinha aqui, pessoal, nesse lado aqui. Mesmo assim, a gente está mostrando esse lado aqui, da ponte do nosso amigo Arozo, que é chamada a ponte do Arozo. E Rafael Raio mostrando as melhores publicações do sertão norte-estino. Aqui, essa água aqui, o pessoal ainda pesca, mas não serve para banho, né, pessoal? Quando o rio está cheio, aí sim, aí presta para tomar um banho, mas a água ainda está boa, né, para tomar um banho. E desde já agradeço a todos vocês que curtem as minhas publicações. Vocês em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Fortaleza. Vocês que estão em São Paulo, Guarulho, alô Zidane, alô Ednal, vão mandar aquele salve para vocês. Alô Rogério Sena, né? Estamos diretamente aqui de Chique Chique da Bahia. E aqui é Rafael Raio, meu patrão, que é a chamada ponte do Arozo. Então, desde já, quero agradecer a vocês que seguem aí meu canal de YouTube, Rafael Meira de Oliveira. Alô Valdo, em água de São Pedro, né? Alô Edelidio, Lívia e Asmin. É Edelidio, rapaz, é Edelidio e sua esposa Lívia e sua filha Yasmin. E também mandar um salve aí para Micael, Mônica, Rodrigo, Rayane, vocês que curtem as minhas publicações. Então, aqui é Sertão Nos Destinos. Aqui é Rafael Raio, mostrando tudo de Chique Chique. Ali é o lindo pôr do sol, né, mostrando aquele lindo pôr do sol. Então, aqui estamos na famosa ponte do Arozo, aqui na Bahia, Chique Chique Bahia. E, desde já, agradecer a todos vocês que curtem a minha publicação. Muitas vezes o pessoal diz assim, estamos no Arozo da Bahia Chique Chique. Só sei dizer uma coisa para vocês, que aqui é o Sertão Nos Destinos. Pessoal da região de Eresê que me acompanha, pessoal de Bititá. Alô, Ito! Alô, Alistote aí, governador Mangambeira. Alô, Ari e Bruno, cruz das almas. Alô, vocês de Alagoinha, Bahia. Alô, vocês de Iel. Alô, vocês de Moicílio, quase a seis. Alô, vocês de Brasília, Distrito Federal. Alô, minha amiga Catiana e Gama. Alô, Manuel, né? Alô, vocês aí de Brasília. Alô, Maria, né? Alô, vocês de Santa Catarina, no Paraná, Florianópolis, que estão curtindo as minhas publicações. E aqui é Rafael Raio. Estamos diretamente Chique Chique da Bahia, meu patrão. Mostrando tudo de primeira pra vocês. E eu quero agradecer de coração. Aqui é onde o pessoal, muito pescador, passaram por aqui, né? Muitos de vocês que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, sabe dessa ponta ali. Alô, Alô, Zidane. Alô, Ednalva, né? Alô, Galo. Alô, Nego. Vocês do Alto Grande. Vocês da Associação das Estrelhas. Alô, vocês da Nova Iguina. Vocês que estão curtindo Rafael Raio aí, Luiz Eduardo. Alô, Thalia Castro. Alô, Maico Sérgio Ramos. E aqui, pessoal, estamos encerrando as nossas publicações diretamente da Ponte do Arudo. Rafael Raio, meu patrão. E desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Alô, meu amigo Domingo. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Vocês de Brasília, vocês de Goiás, Goiânia. E aqui eu vou encerrando as minhas publicações. Valeu, meu povo.